Deixa eu fazer uma pergunta agora aí pra você. Você conhece alguma Elizabeth que tem um pai chamado Emir? Pois é, essa é uma postagem que está repercutindo e muito nas redes sociais nos últimos dias. Nós estamos indo atrás dessa história, mas quem vai contar melhor pra gente, então, toda essa história aí, é o repórter Luan Wozniak. Boa tarde, Luan. Oi, Sabrina, muito boa tarde pra você. E que história, viu, já repercutiu e continua repercutindo. Tudo começou por causa de um texto publicado em uma rede social. Nele, a estudante universitária Mariana Lopes conta que conheceu no dia 25 de janeiro, durante um show no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, um andarilho. Esse homem, identificado como Emir, teria pedido pra ela o celular emprestado pra que ele pudesse entrar em contato com a filha, que se chama Elizabeth e estaria morando na cidade de Joinville. Só que esse homem não tinha mais o número do telefone da filha, então não foi possível entrar em contato. A estudante, então, depois de conhecer toda a história desse homem, resolveu fazer uma fotografia com ele e publicar na rede social. Até o momento, já são mais de 200 mil curtidas, 100 mil comentários e muita gente tentando localizar a filha desse homem, que se chama Elizabeth e estaria morando em Joinville. Até o momento, duas pessoas teriam entrado em contato com essa estudante, informando que conheceram esse homem quando ele morava em Joinville. Isso em novembro do ano passado. Depois desse período, o homem teria saído de Joinville a pé e ido até São Paulo, onde hoje vive nas ruas. Por isso, se você, que está assistindo agora o Balanço Geral, se chama Elizabeth e tem um pai chamado Emir, ele está procurando por você e a gente, é claro, segue acompanhando essa história, esperando um desfecho feliz.